Minha flor, não me machuques Minha dor, não me abuses assim Não tire mágoas, tire mágoas de mim Meu amor, não me invadas com o teu olhar Não me deixes aqui a gritar No meio do caminho, sozinho Meu amor, não mais deixes escapar Nenhum desejo no teu olhar De pecados proibidos e esquecidos Respirando mágoas de uma outra dor Do nosso caso imoral Desse amor, desse amor marginal Eu vou Minha flor, não me machuques Minha dor, não me abuses assim Não tire mágoas, tire mágoas de mim Meu amor, não me invadas com o teu olhar Meu amor, não me deixes aqui a gritar Respirando mágoas de uma outra dor Desse amor, desse amor marginal Desse amor marginal Minha flor, minha flor, não me deixe o azul do dia nos calar Pois nesse mundo, algo há de valer a pena Pequena Meu amor, me faça acreditar que tudo é possível Pois eu temo que não amanheça Se você se for Pra calar O sexo mais banal Pra virar poesia Desse amor, desse amor marginal Eu vou Meu amor 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 Meu amor